Ok galera, tudo bem? Aqui é o Márcio Santos e hoje eu tô aqui querendo mostrar pra vocês o meu novo equipamento que é o Osmos, um estabilizador de imagens, tá? Muito interessante, eu usava normalmente o meu drone pra poder fazer esse tipo de movimento, só que agora eu vou descansar um pouco minha mão, meu braço Ok? Então, tô dando um passeio aqui, um giro aqui no estúdio, tá vendo? Como vocês podem ver, o Osmos tem bastante versátil aqui a gente pode movimentar, andar, balançar, correr, saltar, tô dando um salto aqui, um pulo, dando uma volta aqui o estúdio, agora eu vou virar a câmera aqui, vocês terão uma opção, é exato como é que funciona aqui o Osmos, agora ó, todo aquele movimento que você viu, repetindo o salto Aproveite pra ver aqui como é que é o estúdio da MSTV, ok? Aproveite pra ver aqui o que é?